Boa noite a todos O microfone aqui para poder gravar Bem vindos a mais uma apresentação da Fábrica de Óperas Aqui do Instituto de Artes da UDESC Para quem ainda não teria a oportunidade de conhecer O projeto Fábrica de Óperas começou já em 2013 Primeiramente como uma ação para os alunos do curso de canto do Instituto Para que dentro da sua formação em canto lírico Tivesse a oportunidade de começar a fazer espetáculos de obra O passar do tempo se ampliou para os alunos de regência Para os alunos de composição Para começar a colaborar com a produção musical Com a participação de alunos de instrumento E aí alunos do curso de licenciatura Que também se dedicam ao canto E que participam tanto como cantores E aí as produções foram se ampliando E o ingresso de instrumentistas, produção e tudo mais Levou a participação de todos os departamentos da escola Com os cursos de artes visuais Com os cursos de artes cênicas Onde todos acabam se responsabilizando Pelos cenários de programação visual Direção de arte, coreografia, encenação Tudo o que vocês vão ver Então o grande projeto do Fábrica de Óperas É que seja uma realização dos alunos do Instituto Que são esses que se formam em ser artistas E que possam desenvolver as suas linguagens artísticas As suas competências técnicas Dentro das atividades que a Fábrica faz Então nesses anos todos As obras têm vindo para o palco E como uma coisa que para nós é muito importante Recuperar uma tradição de se cantar em português Inclusive os títulos que não foram escritos Originalmente na nossa língua Se você andar nos teatros do mundo Até os anos 70, 80 Até hoje Muitos dos pequenos teatros da Europa Cantam as óperas em suas próprias línguas Para que seja uma comunicação direta Do público com os atores Só os teatros grandes Que a gente conhece Nesses grandes mercados Nova Iorque Cantar na língua original Passou a ser uma tradição Mas nas produções mais próximas do público Cantar na língua do público Sempre foi importante Então nesses 10 anos que nós existimos Mais de 13, 15 espetáculos Já foram traduzidos para o português Títulos tradicionais de óperas Como James Kik, Orfeu D'Orchanifero, D'Obel Helene E várias outras Que vêm para o palco Na sua versão em português Algumas também no original Que faz parte do estudo E aqui uma das primeiras óperas brasileiras Que nós estamos trazendo Para o espetáculo da Fábrica de Óperas Domitila é uma ópera de João Guilherme Ripper Que é escrita a partir das cartas de amor Que D. Pedro enviava para a Marquesa de Santos Para a Domitila de Castro A Marquesa de Santos foi amante de D. Pedro Desde o seu casamento com a princesa A Domitila até A Domitila foi praticamente Um grande amor na vida de D. Pedro Existia um acordo entre eles Que as cartas deveriam ser destruídas As cartas de amor deveriam ser destruídas Depois de enviadas Mas a Domitila nunca queimou as cartas de D. Pedro As que Domitila escreve para D. Pedro Nós não temos acesso E essas cartas passaram por diversos acervos Diversos museus Diversos colecionadores particulares E desde os últimos 100 anos Elas têm sido publicadas aos pedaços Até que hoje em dia Uma coleção de mais de 280 cartas Já é conhecida Nessas cartas é muito notável O grau da intimidade do discurso Entre Domitila Os seus apelidos As suas maneiras de carinhosa de se chamar Domitila sempre esteve muito próxima do poder Por causa disso também Ela esteve sempre muito próxima do poder Na própria república Depois, quando D. Pedro teve que casar com Dona Amélia Para provar que a coroa brasileira Era uma coroa de relações internacionais Ele escreve sua última carta para Domitila Falando que ela não poderia mais participar Da convivência dele e da sua família E é um espetáculo que o Ripper escreve Ele usa algumas dessas cartas Para contar um pouco dessa história Desse relacionamento Desse desenvolvimento Desse crescimento E o caso dessa relação E termina com a única carta de Domitila Para Dom Pedro Quando ela se despede Agradecendo o período Onde ela pode estar com ele Já ela já estava grávida Da segunda filha dela Com o Pedro I E a obra acaba com essa outra Dentro da fábrica Como processo tanto estético Quanto pedagógico O Ripper escreveu isso Para uma única cantora Nós resolvemos recontar essa história Então o papel de Domitila É interpretado por seis cantoras diferentes Seis de interente intérpretes Estão aqui no palco E dividem essas diversas personalidades De Domitila e Castro Então agradecemos mais uma vez A presença de vocês Esperando que vocês tenham um ótimo espetáculo E depois se vocês quiserem Tirem a foto Colocá-la no Instagram Fábrica de Óperas No Facebook Eu vim Para nós será um prazer também Compartilhar esses registros com vocês Bem-vindos a todos E bom espetáculo Bota o microfone dele Bota o microfone dele Obrigada 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 Obrigado Eu, quanto antes, assinava o dedo ao dom, o dedo, o dedo ao dom. 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 O dom. O dedo ao dom. O dedo ao dom. O dom. O dedo ao 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 dom. O dom. O dedo ao dom. O dedo ao dom. Onde o dom. O dedo ao dom. O dom. O dedo ao dom. O 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 dom. Música 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 Amém. 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 Ao qual de frente se eu opõe sua residência nessa corte? É necessário sair por esse pez até meados, diz que eu quero seguro e… O caso é muito sério. O caso é muito sério. Esta comunicação deve ser tomada como aviso que lhe convém aproveitar. O que eu to aceito é da minha culpa e do meu crescimento neste indivério. E pra minha família, que eu tome uma atitude soberana. Aprende o digno e a linda mente, para o nosso motivo não quer cantar. O que eu tome o de Deus? O que eu tome o de Deus? O que eu tome o Deus? Pois não desço é a porta que a peça. Ao sagra Ao pátria Que eu venha a parida. Mas pelo sete parte, resta-feira a minha verdadeira responsável Assim como a minha palavra que esperou A não me responder com a mela, com vertigência e respeito Que me cumpre como minha súdita e principalmente minha criada A sua tinta, resta-feira a minha verdadeira responsável Se eu cantar no pai No caso, porém, que a Marquesa decida voltar Sem a minha expressa ordem Esta carta servirá de prova que eu protestei contra a sua vinda Salvando-a, sei-me a palavra imperial Já comprometida com uma virtuosa, irrespeitável e soberana A princesa, mãe negra certamente, de um imperador como eu Que sabe sustentar sua palavra, redonar suas paixões Protegendo seus filhinhos Por quem tudo sacrificará Aalisão Aalisão Amém. 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 Amém.